A treta envolvendo Alexandre de Moraes e Elon Musk prosseguiu nesses últimos dias e vai ser inevitável que nós voltemos aqui para falar um pouco mais sobre isso. Eu quero ver com vocês hoje aqui um trechinho de uma fala do Guga Chakra falando sobre o Elon Musk e, como ele diz aqui, a tremenda hipocrisia desse bilionário ao alegar que ele está enfrentando o STF e o Alexandre de Moraes com base numa defesa dessa noção absolutista de livre expressão. Já que a gente está voltando a esse tema, antes eu preciso falar uma coisa para vocês porque eu vi que o Elon Musk e muitas pessoas, esses libertários ou extremistas de direita que apoiam a visão do Elon Musk agora sobre essa questão estão divulgando aí para as pessoas passarem a utilizar VPNs para burlar caso o Twitter ou o X seja bloqueado no Brasil. A questão é que essa não é a primeira vez que acontece um bloqueio dessa natureza no país. A gente viu recentemente casos aí, desde 2015, essa seria a quinta vez que isso acontece. Já vimos com o Telegram, já vimos bloqueio em outras plataformas. Então, sim, se acontecer, isso decorre de questões complexas que envolvem agora o Brasil e a ascensão também desse discurso de extrema-direita. Vocês sabem que eu já recomendei aqui anteriormente e uso, né? Eu sou um usuário de VPN porque é uma ferramenta muito útil em muitas circunstâncias. Isso não quer dizer que você vá utilizar essa ferramenta para violar a lei. Só para que você entenda, o VPN é uma poderosa ferramenta para proteger a sua privacidade online. Ou seja, ajuda a criptografar os seus dados, ajuda a te proteger, inclusive, de agentes maliciosos na internet. Eu uso o VPN Surfshark há anos e foi uma recomendação dada, inclusive, quando eu comecei a confrontar esse discurso populista de extrema-direita na internet. Foi uma recomendação dada para mim por profissionais de tecnologia de modo a me proteger na internet. Principalmente porque eu estava na linha de frente desse enfrentamento. Basta lembrar também que VPNs como Surfshark são usados no mundo inteiro, em países realmente ditatoriais, realmente repressivos, onde há, de fato, censura estatal e nos quais jornalistas, ativistas, militantes, figuras públicas são perseguidas e, às vezes, presas por causa de suas ideias. E eles usam isso para poder se comunicar com o mundo e denunciar esses abusos. E, desse modo, romper uma censura estatal real. Por isso que é crucial compreender a importância dessa ferramenta e fazer o uso ético responsável dela. Por exemplo, como eu moro fora do Brasil, há muitos sites do governo brasileiro que usam restrições territoriais. Ou seja, eu, como brasileiro, não tenho como acessar esses sites fora do país. E, por isso, sou obrigado a utilizar o VPN para poder utilizar certos recursos. Sendo assim, eu convido você a conhecer melhor essa ferramenta, o VPN Surfshark. E, mais do que isso, eu consegui para você hoje um cupom de desconto. Usando meu código BUGALHO, você terá mais três meses grátis. Mas lembre-se, é importante usar o VPN de forma ética e responsável. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para que você conheça esse serviço, compreenda o que ele é, como pode te ajudar a te proteger na internet. Basta clicar no link e conferir sua oferta. Assim, juntos, podemos garantir um ambiente mais seguro online. Então, tendo dito isso, a gente vai ouvir aqui o vídeo do Guga Chakra falando sobre Willa Musk. Assistam. O Trump foi liberado no Twitter, mas ele não usa o Twitter porque ele tem uma empresa que é concorrente do Twitter, que é a Truth Social. Agora, com capital aberto na bolsa, e, aliás, o Trump depende muito da Truth Social porque as ações se valorizaram inicialmente. Então, é um capital que ele tem. Ele vai continuar usando a Truth Social, evitando o Twitter. Ele evita embates com o Elon Musk e o Elon Musk evita embates com o Trump. Elon Musk é uma figura interessante. Ele era muito próximo do Obama. Hoje, ele reclama de imposto, mas ele foi possivelmente o empreendedor que mais recebeu dinheiro, corretamente recebeu dinheiro do governo americano para investimentos no desenvolvimento de carros elétricos, na Tesla, desenvolvimento na SolarCity, que é de energia solar, e na SpaceX, indústria aérea e espacial. Ele deu uma guinada forte nos últimos anos. Agora, ele não é nenhum defensor da liberdade de imprensa. A gente não pode esquecer que ele fabrica Tesla na China. A China proíbe o Twitter e ele jamais, jamais, o Elon Musk ousou fazer uma crítica à China. Qualquer crítica, ele não faz. Ele morre de medo da ditadura da China, do Xi Jinping. Então, em primeiro lugar, isso. Não tem problema nenhum na questão da liberdade de expressão na China, que tem mais de um bilhão de habitantes. O Elon Musk recebe muitos investimentos na Arábia Saudita, inclusive no Twitter também. A Arábia Saudita condena pessoas há anos, até décadas, na prisão por posts críticos ao esquartejador Mohamed Bin Salman. O Elon Musk jamais ousou questionar, criticar, citar de uma forma minimamente negativa o esquartejador Mohamed Bin Salman. Ele é um tremendo hipócrita, um grande empreendedor. Vamos deixar claro. Talvez o maior empreendedor do mundo hoje. Ponto. É um babaca, isso todo mundo tem muito claro. E é um tremendo de um hipócrita. Então, assim, quem falar no Brasil aí, fica falando que ele está defendendo a liberdade de expressão, não dá nem para dizer que ele está confundindo, que tem muita gente nos Estados Unidos que acha que no mundo inteiro, no mundo democrático inteiro, tem primeira emenda da Constituição garantindo uma liberdade total de expressão que tem nos Estados Unidos. Ele nasceu na África do Sul e sabe que não é bem assim. Nasceu ali, cresceu no regime do apartheid, diga-se de passagem. Agora, ele querer falar qualquer coisa, sendo que ele morre de medo do Xi Jinping, morre de medo do Bin Salman, os dois patrões dele, aí não dá, né, André? Não dá nem para comemorar o título do Palmeiras, tricampeonato, não. Vendo aí esse, é um hipócrita como ele. Seria bacana se ele defendesse a liberdade de expressão. Mas não é verdade. Ele é um hipócrita que morre de medo das ditaduras da China e da Arábia Saudita. A fala do Guga Chakra é muito interessante porque revela justamente, sabe, essa incoerência nessa posição supostamente defendida pelo Elon Musk de defensor e da livre expressão ao mesmo tempo em que simplesmente ignora ou não confronta ditaduras de fato nas quais há realmente censura estatal. Então, assim, você tem alguém que está agora nesse embate com o Brasil e há muitas questões subjacentes aqui. Eu acho que o ponto que também foi levantado ao longo desses dias é que há uma disputa aí pela indústria de carro elétrico no Brasil. Várias informações estão surgindo nesse sentido. Mas eu quero me ater à fala do Guga Chakra porque aqui você tem um exemplo bastante claro de como essa contradição é explícita e que o discurso não corresponde à prática. Então você tem lá o Elon Musk como esse ideal de libertário, como esse ídolo libertário de alguém que vai defender as últimas consequências à livre expressão. O Guga Chakra fala ali que o mundo inteiro não é os Estados Unidos, que tem essa liberdade ilimitada. Isso não é um fato. No próprio Estados Unidos há limitações, sim, à livre expressão. Por exemplo, basta pensar na pornografia. A pornografia é algo que é restrito pela livre expressão nos Estados Unidos e há histórias famosas de embates legais nos Estados Unidos, de obras literárias que foram proibidas de serem publicadas lá porque foram consideradas como pornográficas. Basta pensar no Ulysses, do James Joyce, que é considerado o romance mais importante do século XX. Ele foi proibido durante anos de ser publicado nos Estados Unidos porque foi considerado como uma obra pornográfica. E também a obra do Henry Miller, que é o Trópico de Câncer, que é uma obra que é mais voltada para o erótico, mas também foi proibida com base nisso. Então, sim, é um embate legal, histórico. E há uma restrição nesse sentido, nesse tipo de expressão. Também não é um país onde vale tudo. Também há limites lá. Mas, de qualquer maneira, você tem essa fala do Goya Chakra e aqui tem um detalhe que vale mencionar porque aqui entra nas questões de falácias lógicas e de retórica e de argumentação, como a gente sempre aborda aqui no canal. Porque ele adota essa posição dizendo assim, olha, bem, o Elon Musk fala em livre expressão, é um hipócrita porque ele desconsidera as ditaduras pelo mundo. Então, isso levaria a uma conclusão de que o discurso dele não tem validade, seria falso porque ele é um hipócrita. Esse é um caso famoso de apelo à hipocrisia, a falácia tucóquia. Ou seja, você é um hipócrita, logo aquilo que você diz não tem valor. Você pode acusar alguém de ser hipócrita com base nas incoerências, mas você não pode usar isso para tentar desqualificar o discurso dele. A questão que envolve o Elon Musk não é de hipocrisia. Não é porque ele é um hipócrita, aquilo ali é inválido. O que é inválido é porque é falso. O que ele diz ali é objetivamente falso. Tem surgido documentos agora também, ele disse que ia divulgar as exigências feitas pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, os abusos do STF. E aí surgiram aqui alguns documentos que revelam que, na verdade, a coisa não é bem assim como ele havia dito. Por exemplo, tem lá um dos pedidos que é do Ministério Público de São Paulo pedindo por causa de uma investigação do GAECO, que é uma divisão que enfrenta o crime organizado, para tentar obter perfis de suspeitos de estarem vinculados ao PCC. Então, sim, é uma investigação policial com o Ministério Público participando e eles pediram esses dados para o Twitter e o Twitter não deu esses dados alegando que, para isso, precisaria de mandado judicial. Sendo que o Ministério Público responde dizendo que, nesse caso, não estamos pedindo informações específicas sobre essas pessoas. Então, sim, aparentemente estão surgindo informações aqui de solicitações judiciais brasileiras que não têm nenhuma relação com o STF, que não têm nenhuma relação com o Alexandre de Moraes, e mesmo aquilo que há em relação ao Alexandre de Moraes parece que não tem consistência, dado o suposto escândalo que o Elon Musk revelaria. Até para compreender aqui, teve um perfil no Twitter que publicou ali uma conjetura dizendo que talvez o Alexandre de Moraes teria uma participação na morte do ministro Teori Zavascki no acidente que aconteceu, que teria uma participação, sei lá, supostamente do Alexandre de Moraes, e aí o Elon Musk foi lá e comentou embaixo ali, ele usou uma expressão em inglês, The Plot Fickens, que é uma expressão usada para romances de mistério, para histórias de mistério, quando, sabe, a história complicou agora. Então, sim, ele é um sujeito que ele está embarcando, ele está reproduzindo muitas histórias da extrema-direita. E é curioso perceber como, nesse caso, como em outros casos também acontece, tudo se divide em linhas partidárias, tudo se divide nessa polarização política. Então, de um lado, você tem lá a extrema-direita, que agora abraçou todo o discurso do Elon Musk, até porque ele também abraçou o discurso da extrema-direita. E, por outro lado, você tem grupos de esquerda que se opõem completamente a isso. Como eu falei já no vídeo segunda, pode ser que haja críticas pertinentes à posição do Alexandre de Moraes, às posições do STF também. A gente pode indagar, a gente pode refletir sobre se há abusos ou não, mas isso não significa que você possa simplesmente ignorar uma ordem judicial, que você possa saber, ah, não, não vou cumprir essa ordem judicial, porque isso vai ter consequências. Ou seja, você questionar ordens judiciais implica em você responder isso judicialmente, responder isso através dos canais legais existentes. Só uma observação em relação a isso, porque aqui vai entrar em outra questão, mas eu acho que a gente pode juntar um pouco esses temas sobre contestar a justiça, porque quando o Lula foi preso, foi um daqueles que disse que se ele achava que o julgamento era injusto, que ele não tinha chance de receber um devido cuidado judicial no seu processo e que ele seria condenado sendo inocente ou não, eu falei na época que eu achava que ele devia ter fugido do país. Ou seja, vai lá e fora do país denuncie esses abusos e você exponha para o mundo como a justiça está enviesada nesse caso, se fosse a situação. E aí muita gente disse, não, não acho que seja correto isso, o Lula tem que enfrentar isso no Brasil, ele tem que expor os abusos judiciais estando no país, porque isso vai dar uma força moral para ele. E aí vendo as cenas recentes que foram divulgadas pelo New York Times com o Bolsonaro dormindo, passando a noite na Embaixada da Hungria, talvez com o intuito de pedir asilo político para um governante, para o Orbán, que é alinhado aos ideais extremos direitos também, e como foi vergonhoso ver isso, então ali nesse momento fui obrigado a rever minha posição. Bem, eu tinha revisto anteriormente, mas vendo isso agora, isso reforçou essa revisão de pensar que mesmo se uma lei for injusta, ou mesmo se um julgamento for injusto, ou mesmo se a sensação, a percepção popular for de que a coisa seja injusta, é importante que haja a resposta dentro dos canais legais de modo a trazer isso à tona. E aí, claro, que a imprensa tem um papel importante, os comunicadores têm esse papel, os críticos dessas decisões também têm um papel importante. Como eu falei, isso não quer dizer que não haja abusos, que não haja excessos do STF, dadas as circunstâncias no Brasil, né, a gente viu quase um golpe de Estado no Brasil no 8 de janeiro, então assim, foi uma situação excepcional e ali de fato exigiu medidas enérgicas para tentar controlar, para estancar esse absurdo que estava acontecendo, então você criticar isso não quer dizer que você tem que desrespeitar a ordem judicial porque isso vai ter consequências para você e, claro, nesse caso aqui a coisa escalou bastante. E só lembrando também que o Twitter e o Elon Musk não são apenas alvos do judiciário brasileiro, também na União Europeia, também em países europeus, ele está sendo processado, né. E como eu mencionei na segunda, muitos países estão se deparando com a questão de como regulamentar as redes sociais porque elas podem representar ameaças tremendas para os processos democráticos, para as instituições democráticas e isso é algo que deve ser uma preocupação real, né. Então assim, não é algo, sabe, absurdo pensar no potencial corrosivo e destrutivo das redes sociais. Então, só refletindo sobre isso aqui, a fala do Gugachá que é bem interessante, ele mostrando essas contradições do Elon Musk, embora isso por si próprio, o fato de ele ser um hipócrita não invalida a posição dele. O que invalida são as falsidades propagadas. Ele está dizendo coisas que não são verdadeiras e ele não está trazendo evidências ou provas daquilo que ele está afirmando. Então nesse sentido, há um vácuo ali, ele diz coisas que não são comprováveis e aquilo que é comprovável é falso. Então assim, o problema não é você ter uma dissonância entre discurso e prática, isso também é um problema, mas não nesse caso, o problema é propagar falsidades. Ele está jogando aí para a galera, está jogando aí para a plateia e a extrema-direita está aplaudindo veementemente isso, tirando inclusive o foco de outras questões que poderiam ser mais relevantes no Brasil hoje. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa questão, sobre essa fala do Gugachá, como que você entende isso, se há um peso menor na fala de um hipócrita, se a pessoa é incoerente entre fala e prática, se isso sabota o que ela diz, como é que você entende isso? Logicamente não, mas é claro que no sentido de respeitabilidade a gente pode pensar que enfraquece a posição de alguém em termos de confiar no que ela diz, mas como você entende isso, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!